Olha só, são cinco jogos sem perder. Venceu fora de casa o Goiás 1x0, gol do Júlio Furti, que entrou no segundo tempo. Entrou para mais uma vez ser decisivo. Chega a 41 pontos. Pelas minhas contas, está a uma vitória de escapar definitivamente do rebaixamento. Mas os matemáticos dizem que faltam quatro pontos para o Santos eliminar o risco de Série B. Não, não importou o que o Santos jogou, o que o Santos apresentou no primeiro tempo. Importou o resultado. Um confronto direto, uma final de Copa do Mundo para o Santos, que o Santos venceu. E empurrou o problema para o Goiás, para o Cruzeiro, para o Vasco, para o Bahia. E para quem está embaixo dele. E é sobre isso que eu vou falar nesse pré-jogo. Eu sou o Fabiano Farrá, você está no grupo só da Santos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo do Peixe. São três vídeos por dia aqui nesse canal. Olha só, o primeiro tempo foi horrível. Não é que faltou vontade, não é que faltou empenho. Faltou mesmo foi futebol, foi a parte técnica, foi essa questão do Santos não conseguir armar, resolver a parada. De não conseguir criar oportunidades. E o Goiás também não. Tecnicamente, um jogo muito abaixo. O que mostra o porquê as duas equipes estão brigando contra o rebaixamento. O começo do segundo tempo, da mesma maneira. O Marcelo Fernandes começou o jogo com a escalação que todo mundo estava prevendo. Com quatro homens no meio de campo, dizem quatro volantes, mas o Nonato e o Jean-Lucas jogaram um pouquinho mais avançados. Com o Fernandes e o Rincón ficando um pouco mais. Com o Maxi Silveira na vaga do Soteudo. Que não sei se volta contra o São Paulo, hein? Não sei se volta, acredito que não. Com o Lucas Braga de volta à lateral direita. Com a zaga formada por Joaquim Messias, Kevson, enfim. Marcos Leonardo na frente. Foi o time que todo mundo pediu. E que todo mundo viu que isolou o Marcos Leonardo. Que não teve participação. Que não criou nada. Que chutou pouquíssimo a gol. E que viu o João Paulo fazer um milagre logo no começo da partida. Né? Mas não é porque o Goiás criou mais. O Goiás... O Santos teve até mais posse de bola. O Goiás tinha mais velocidade. Mas tecnicamente sofrível. O segundo tempo, o Goiás saiu mudando. Mudando, mudando, mudou. Mudou. Fez as quatro alterações. Tinha feito quatro Santos nenhuma. Até 30, 35 do segundo tempo. E o Santos estava meio que refém do Goiás, na minha visão. O Goiás atacando, tentando. Jogando em casa, com o apoio da torcida. Desesperado, porque está na zona do rebaixamento. O Santos, mesmo se perdesse, não voltaria à zona do rebaixamento. Mas estaria numa situação muitíssimo complicada. Aí o Marcelo foi mexendo. Aí o Marcelo Tiranonato, que cansou, botou o Lucas Lima. Aí ele foi lá. Botou o Mendoza. Botou o Furti. Acabou colocando até o menino Jair. É, o zagueiro Jair de Paula entrou também. Pra compor ali no finalzinho. E deu certo. Num bate e rebate dentro da área. O Marcos Leonardo fez a parede. O Furti. Pum. Gol. O Goiás reclamou de um toque, de uma falta. Aqui não houve. Foi checado. Um a zero. A partir daí, o Santos usou o que? O regulamento embaixo do braço. Segurando bola quando tinha que bater escanteio. Falta. Ficando mais um tempo a mais. Quando sofreu uma falta. O Rincon, por exemplo, ficava minutos a mais esperando pedir atendimento. Aí o Santos foi cozinhando o Goiás. Fez o que uma equipe tem que fazer quando precisa jogar com o regulamento embaixo do braço. Então, o que a gente tem que olhar é o copo meio cheio. O Santos vende cinco jogos sem perder. Venceu mais uma fora de casa. Um confronto direto. Chegou a 41 pontos. Pelas minhas contas, eu acredito que... Por exemplo, se domingo o Santos vai lá encaçar pro São Paulo, vence o São Paulo na Vila. Pra mim, o Santos escapa de vez do rebaixamento. Mas estão dizendo mais cinco pontos. O Santos pega o São Paulo no domingo. Depois o Botafogo líder, Botafogo fora de casa. Aí pega o Fluminense em casa. O Atlético Paranaense fora. E o Fortaleza em casa. Então, tem mais duas. São Paulo, Fluminense e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Pra decidir a parada. Pra conseguir os quatro pontos que faltam. Vamos colocar assim. Embora o Santos do Marcelo Fernandes jogue bem melhor fora de casa. Parece que tem um ânimo a mais. Vai buscar força, sei lá de onde. Fora de casa. E contra equipes grandes, como foram... Bem maiores lutando por outros objetivos, como foram Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, que estava também ali no meio da tabela. Agora está brigando mais pra cima. Enfim, o Santos venceu com confrontos diretos importantes, que foi o Bahia, que foi o Goiás. E uma vitória contra o São Paulo, além de um clássico, pra mim, tira o Santos, elimina o risco de Série B. E aí dá pra começar a pensar o torcedor, o sócio, em quem vai votar, na eleição, enfim, como é que vai ficar, especular a jogadora. Aí começa toda aquela movimentação de mercado, porque o Santista não aguenta mais sofrer. Se hoje acontece um empate que fosse, um empate que fosse, complicaria tanto a nossa situação, que a gente só ia saber se caía ou não na última rodada, contra o Fortaleza na Vila. Aí fica complicado, né? Mas vencemos é o que importa. Tá certo? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Um abraço. Não esquece de se inscrever.